Acorda, preguiçosa! Meu Deus do céu! Maria, a casa tá imunda, tá podre! Você não vai fazer nada, vai ficar o dia todo nesse sofá! Ô, João, o que é isso? Eu tô cansada! Pô, você acha que é fácil ficar grávida? Eu tô indisposta, eu tô com náusea! Sempre as mesmas desculpinhas, né? Pra não ter que fazer nada! Você é uma preguiçosa, é isso que você é! Escuta aqui! Olha só, já tô de saco cheio de você ficar enrolando e vendendo um monte de desculpa pra não ter que arrumar essa casa! O que é isso? Como é que pode ser assim? Tratar dessa forma, não ter um pinho de empatia pelo filho? Ai, meu filho! Tô louco pra você chegar logo! Eu imaginei que sua gestação ia ser tão... Tão triste! Um momento tão desprazeroso! De novo? Não, você tá de sacanagem comigo, né, Maria? O dia todo a alisando... Ah, entendi! O bebê vai sair mais bonito, mais saudável você ficar o dia todo alisando essa barriga desse sofá, é isso? Eu sinceramente não tô te entendendo! A minha gestação era pra ser tranquila! Era pra ser um momento de paz, um momento lindo vivido entre um casal! Você me trata dessa forma? Olha só, eu já tô pra ganhar um neném, eu tô exausta! Você tá de sacanagem comigo, né, Maria? Tu é uma preguiçosa, é isso que você é! Lava essas roupas! Eu quero ver você me servindo direito nessa casa! Você tá me ouvindo? Eu tô cansada, João! Eu tô cansada, eu tô carregando um filho seu! Eu não fiz esse filho sozinha! Será que você não consegue ter um pouco de empatia por mim? Olha só, não vou falar de novo, vem aqui! Olha só, olha o que você tá fazendo! Pega essas roupas e vai lavar agora! Eu quero ver você me servindo direito nessa casa! Tá me ouvindo, Maria? Eu quero ver você barrendo, passando! Você tá me ouvindo? Não aguento mais essa vida! Não aguento! Não acredito que eu casei com um homem desse! Olha, meu filho, se eu fosse você, eu não sei o que seria de mim, viu? Mas isso não vai ficar assim! Eu vou resolver minha dúvida! Maria? 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 Uai, gente, cadê essa mulher? Maria? Maria? Puxa! Maria? Puxa, cadê essa mulher, gente? Meu Deus, cadê essa mulher, gente? Puxa, o que que é isso? João, eu sinto muito, mas eu precisava ir embora porque você já não me respeitava, não respeitava os meus limites, não respeitava o seu filho, eu sofri demais esses últimos meses com a gestação e você não me apoiava, então estou indo em busca da minha felicidade? Essa mulher está ficando louca! Quem ela está achando que ela é? Pelo amor de Deus, ela acha que pode sobreviver sem mim! Coitada, sem miau não vai longe, coitada! Uma mísera mortal! Tchau! 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 Não atendi Caramba Será que eu fui um vacilão com ela mesmo? Será que eu fui esse idiota todo? Vou atrás dela Maria Maria, por favor Maria, eu preciso muito de você Volta pra mim, por favor, me perdoe Eu fui um idiota com você Eu preciso de você e do nosso filho, por favor, Maria Não, João Eu não sei se você leu o que estava escrito na carta Provavelmente sim Mas eu não quero mais você Você me machucou demais Você Fez eu não gostar de um processo Que era pra ser lindo Que era minha gestação, minha gravidez Eu não quero mais você Não, Maria, por favor, me perdoa Me perdoa, eu vou ser um homem melhor pra você Por favor, volta pra mim João O que você fez não tem perdão Você maltratou uma mulher grávida Você desdenhou do seu filho Te falta humanidade E eu acho que você nunca vai aprender sobre isso Maria, olha só Eu te prometo Que dessa vez vai ser diferente Eu vou te ajudar com os deveres de casa Olha só, você tá grávida Você não vai fazer nada Eu que vou fazer, tá? Por favor, volta pra mim Por favor, eu te amo Eu te amo, Maria Maria, olha pra mim João Eu não quero mais Acabou Acabou, João Dá licença Maria Maria